Fala galera, beleza? A Yudon aqui, mais um videozinho aí de GVG Equilibrado e se você já viu o último, sabe que isso daqui é logo uma continuação do anterior, que meus amigos, se você não assistiu, pelo menos vê a última partida que foi uma reviravolta, é incrível! Vamos lá, estamos contra o Zad e o merdão, o Zad é o antigo bostão aí, uma dupla cagada para jogar, tá? O vivo gravando, beleza? Um dos manos já voou, eu que não sou bobo nem nada, vou fazer o seguinte, Eu quero focar o que tem o negocinho aqui, né? O que tem a arma tridente, vamos ver se eu consigo acertar, vou puxar um ângulo porque eu errei, eu errei, eu errei, eu errei muito feio, já sabia, porque eu não descontei o relevo Aqui eu vou tentar compensar com a gordinha, um tiro bom, o que que é? Ele tá um 41 aqui, rapaziada, então o negócio vai ser aqui sim, ó, vai ser bem no limite o tiro Fuxamos um ângulo, ah! Acabou cavando, acabou cavando ainda, eu queria que descesse ele um pouco mais, aqui ele pode tentar voar, só que ele sabe que se ele voar ele não tem delay, mas o parceiro dele pode acabar gelando, ele tem poutridente, então o bom é você focar essa... Não, mano, você é bobo, né? Você é bobo, se você não aproveitar essa chance, porque se ele voa, vamos dizer, aqui pra cima, o parceiro dele gela, não tem o que eu fazer, eu não consigo tirar as contas Aqui você me ajudou, aqui, porra, foi amigão Bão demais da conta Tatuzinho, hummm Beleza, eu acho que volta aqui na gordinha, será? Não, voltou na coruja Vamos fazer o seguinte, então, eu vou usar um escudo Vou usar 50 de dano e eu vou acertar esse aqui, tá, rapaziada? Vai ser um ângulo 102 Volta 7, eu vou mandar um de ângulo a mais pelo relevo Fiz bem, fiz bem, segui minha intuição Dessa vez eu segui minha intuição, volta 2 aqui Vou bater do mesmo jeito Tivemos um crítico, boa Tá bem encaminhado aqui, agora ele pode ser que ele tenha um... Ele tem delay no gordinho, eu acho que ele tem no gordinho Talvez se ele der só um tiro seco, no coruja ele pegue Como ele usou... Ah, mas aí, porra Pô, aí você tem que apertar o tab, né? Que o tiro tá vindo no gordinho É brincadeira pra quem entende, tá, pessoal? Aperta o tab aí que tá vindo no gordinho o bagulho, enfim É no coruja que você tem que acertar ali Ah, espertos Opa, deu evita Ah, o gordinho perdeu o ângulo, rapaziada Isso aqui é troll E pra aceitar agora o meninão Será que o coruja consegue agora? Será que ele consegue fazer uma pra deusê? Eu acho que eu vou conseguir, hein? Boa, boa, linda Matou? Aqui eu não acerto, não Pera Aqui é difícil, hein? Existe um mundo, existe um mundo Mas Eu acho que eu não acerto Por causa que o vento tá muito forte Se tivesse contra Hum, acertaria, mano Faltou mandar um pouquinho de mais dois Pera aí que eu já vou ler o que o Kevin me mandou Ficar gordinho e se eu jogar de novo eu consigo acertar Ele vai tentar ficar ali, né? Pô, viado Vai ficar só cavando, é foda Porque eles tiram o meu ângulo, mano Isso que é pegado Ai, morreu? Não, no limite Tá, aqui agora vai Acrescentar um de força aqui só pra Matou Matei Nossa, bem no limite mesmo, rapaziada Eu vou tentar Eu vou por aqui, sim Eu tava pensando em voar perto dele Só que É É mais pela questão do Paul, né? Voltou pra gordinho Agora com a gordinha eu posso voar ali daí Pela ser região aqui Inclusive é o que eu vou fazer Boa Vou bater full com a coruja mesmo Dar um full dano aqui Mequisada Nossa, foi bom o tiro Tirando o ângulo dele e tudo Pra dar um pouco a gordinha aqui vai ser um pouco complicado Se ele me acertar ele é muito amigo mesmo Mas acho que ele não vai querer acertar ou não, rapaziada Eu vou ter que andar e pegar um ângulo Vou andar aqui pra trás Eu vou andar Tipo, mano Se der pra usar o mais dois No Paul eu vou usar Não vai pegar tudo Vai ser mais pra tirar o ângulo dele, tá, rapaziada? Força 38 Sobe 1 Calbou causando um dano ainda Tá ali Mac Vai voar ou vai tomar? Tem que escolher É, a vassoura quebra o ângulo legal Voa de invi Eu vou usar os escudos nas contas pra segurar E, no mesmo lugar Bateu o avião dele Aí foi bom pra mim Tá aqui Vou jogar uma força 59 58 Aí, Mac Essa aqui eu joguei bem Porque eu não joguei no último vídeo Eu, 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 eu Travou o disco O pausezinho Já voltamos aí O videozinho vai ter uns 20 minutos por aí Aproveitar o torneiozinho Mexada Bora, rapaziada Mais um vídeo Pô, esse mapa aqui não é muito legal, velho Eu não Não sou fã desse mapa aqui Acho que vai Pode ser um vídeo chatão Se eu ver que a partida vai ficar chata Eu nem vou Nem vou colocar na edição isso aqui Mas eu vou começar com mais dois Boa Pegou só dois os tiros, eu acho Aqui eu já forcei ele Eu vou lá Com a gordinha eu vou pro canto aqui Não vou usar as coisas Eu vou tentar dar um delay Do caso que eu creio que o adversário ali vai querer voar Vou bater no ângulo 50 aqui Boa Ih, aqui foi bom Nossa, excelente Ai O foda é que os caras vêm de invisível Cara, eu não gosto de trazer invisível Torneio, acho que perca de tempo, velho No PVP mesmo até que vai Mas ainda assim Tô querendo até tirar dos itens que eu levo Os PVP, o invisível Vocês viram que geralmente eu levo dois gelos invisível Vamos ver onde ele voou Tá aqui, rapaziada Nessa pontinha ali, ó Uma distância a 11 do gordinho Coisa assim É, 11 pega Ah, ele vai tatuzar o coruja, eu acho Será? Vamos dar um delay aqui, ó Hum, era um pouco menos Mas vocês já tem ideia de onde eu falei, né É nessa ponta aqui Vamos ver o que esse clano vai fazer Vai tatuzar Se ele matar, beleza Se ele não matar, eu voo Vou fazer o mesmo ABS Ó, não cavou bem Tavô Não cavou bem Inclusive eu não preciso nem voar Se quiser eu vou jogar mais dois Pra derrubar ele Ele vai cair na minha frente E eu mando bala Eu posso tentar finalizar com o gordinho Eles não vão esperar o gordinho tatuzando Mas o tatu do gordinho Deve descer bem aqui Ó, vamos só confirmar a posição dele Ó, bem ali mesmo Onde eu falei Ah, eles vão vir aqui Espertes Não é esperto, esperto demais Cara, eu ainda Vou na minha estratégia do mais dois Acho que eu vou conseguir Derrubar ele no limite Não mexendo muito no meu ângulo Tá, beleza Consegui Já que eles querem fazer isso de dois Eu acho que tem Ai, eu fui digitar Esqueci de puxar o ângulo Eu acho que tem Pelo seguinte fato Ele usou o avião O avião é 150 de força física Eu usei o mais dois Só que mesmo não tendo Aqui dá uma pegada Que ele pode me gelar Vai bater full Beleza Ok Eu não estou muito empolgado Essa partida não, mano Pô, tem uns mapas Que quando vem aqui É bruxante Opa, ele errou É bom que ele errou Que eu vou sair daqui Não vai dar muito certo A minha estratégia do tatu Ó, ele está aqui Lembrando Pode ser Nossa, se o Curo jogar na frente Vai ser só um pull, tá? Se voltar para o gordinho Eu vou tentar dar o mais dois E tirar o ângulo dele Foda que eu faço Essas estratégias Só que eu acabo esquecendo Que tem um outro adversário Ué Não entendi Nossa, deu KD ainda E o povo pegou o perigo em cheio, mano Ah, boa, boa Ele quer vir aqui Se o vento tivesse contra Para ele Isso ia ser muito bom Nossa Que belíssimo tiro dele Eu vou cavar aqui na frente Eu pensei em cavar ali E ir buscando Mas eu posso abrir o caminho aqui Olha Que delicinha cavando Olha, mano Olha isso, cara Que tatu Que tatu lindo dessa arma Mano No papo Que tatuzão Coruja Pode ser que ele morra Coruja pode morrer, tá? Se o adversário Voar em cima Eu vou ficar Ué Vai vir em pull Eu achava que tipo Ele pode ter delay no coruja Eu achava mais interessante Ele ter voado aqui Para bater no coruja Tá ligado? Que daí a chance De eles matarem no coruja É bem maior Pegou Critou Não matou No limite Ih, agora a casa cai Agora The House Eu venho te dar, molecada Coruja morreu Morre nada, minha tropa Coruja tá vivo Firme e forte Caramba Vai ser o seguinte Eu vou voar Em cima dele Para me dar pull Com ele Aí com a gordinha Eu vou tentar descer E dar um gelo nele Nesse outro aqui 40 de dano 40 de dano Com a coruja Eu vou deletar Isso aqui O foda é do vento Vamos ver se consegue acertar tudo Evitar Boa Aí você foi amigo Com essa sua pérola Tá, tô com dano Rapazes Tá, tô com dano Para machucar Machucou bem Dei muita sorte A pérola Me salvou Bem o que ele falou Desgraça de algema Achei que ele tava Tentando falar em inglês Aqui Eu falei What the fuck, man What are you saying, bro Imaginei Agora eu vou correr Agora eu vou correr Vai ter que buscar Nossa, peguei um 3D Caramba Pera lá Nossa Se ele acerta Ah, mas não tem como Mano Que impossível ele acertar Um pull de primeira Com dano Mas acho que ele mata o coruja Não, não vai matar Mano Nossa Não vai matar Uma voada Pô, pra calcular Aqui vai ser chato 13, 12 Vou jogar Vou jogar 12 com força 100 Nossa, não foi Nossa Com força 100 não foi Isso que é incrível Tá ligado Aqui pra também acertar Um Um tridente Vai ser triste Nossa, mano Que estranho foi esse tiro No papo Que passou E causou dano nele Foi muito estranho Acho que agora O coruja morre Pessoal Morreu Eu tava querendo muito Cara Dar uns 50 50 e 50 E mandar o tridente Com a coruja Mas eu vou guardar Eu vou guardar Vai que uma partida Seja necessário É bom ter Pausezinho Se não pegar nada Eu volto e finalizo Numa 1GVG normal Mexada Tamo junto Última partida Contra a mesma dupla Ah Eles estão no lado azul Vamos ver Tem versões desse mapa Que cava ou não cava Eu queria que eles Dessem um tiro seco Só pra eu poder ver Se esse daqui Vai cavar ou não Começaram voando Com o invisível Será que vai voar também? Aí, mano Ele vai bater Pô, ele batendo É a melhor coisa do mundo Pra eu poder ver Se vai cavar ou não Pra ter que ver Qual tipo de estratégia Eu vou adotar Eu prefiro que não cave Cava O que que eu vou fazer Então 12 Eu tô basicamente Na mesma linha Que ele, né Vou achar um ângulo Eu vou bater full mesmo Só pra causar um dano Aqui Com a gordinha Mano, vamos arriscar Um delay aqui, ó Não é aqui Será que talvez Aqui em cima Talvez pode ser Aqui em cima, hein Vai ser um delay Aqui em cima agora Só pra achar ele Não é aqui também Será que aqui Em cima Aí ele vou super bem Sabia Vai vir Esperto Eu faria o mesmo Eu vou trocar de posição Com a coruja Eu vou aqui Vou ir bem Com a gordinha Eu vou tentar voar Se eu errar Se eu errar, mano E cair aqui Eu posso estar próximo Dos dois Então tem que tomar Muito cuidado Pra onde eu vou voar Ah, rapaziada Isso aqui é provocativo, mano Eu vou dar um delay nele Isso foi muito provocativo Pra mim, velho Tá ligado? Ele voa de bandeja Quase matei Com a coruja Eu tento finalizar Foda que eu não tenho Meu as na manga Meu ângulo full Mano, ele gela o gordinho Mas o coruja Ele não gela Pô, se ele gelar Ele é Pô, eu bato as palmas Pra ele Até outra coisa É o que eu tô gravando E não posso Mas Ah, bom Vou tentar jogar isso Eu vou puxar um ângulo Vai Foi, 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 foi Boa Mequisada Se ele não matar o gordinho Ele tá fudido Que eu vou voar aqui em cima Toma, Moevita Toma Anti-noob Eita, mas o foda É que eu tô Eu tô só o help aqui também Vamos tentar acertar daqui Um 25, 79 Quase Por que que eu falo Eu tô só o help Eu tô Mano, no limite Eu tenho que derrubar ele Vai Não derrubei tão bem ainda Será que eu tô reto ele? Torrente ele, rapaziada Dá um tiro seco Perfeito Eu vou dar dano Só pra fazer uns pontinhos a mais Vou puxar um Vou deletar o gelo E mequisada Rapaziada É isso 3 a 0 Pé de música Porra, parece o Corinthians Humilhando os outros aí É a tropa Mais um torneiozinho Tá gostoso Convidos aí Como sempre Vem jogar o torneio Compra duas continhas Hoje teve um mano Que falou Eu com meus amigos A gente quer comprar duas contas Pra ir jogar o torneio Não precisa upar Ficar gastando Só se você tiver vontade De fortalecer essas coisas Mas vem jogar o torneio Pelo menos Porque vocês vão curtir É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta Deixa a sugestão Tamo junto Valeu Falou Até a próxima Fui